Olá, produtores! Eu sou Bartolomeu Brás, presidente da ProSoja Goiás e vice-presidente da ProSoja Brasil. Estivemos aqui em Brasília nos dias 3 e 4 de outubro, reunidos com todas as aprosojas estaduais do Brasil, discutindo pautas de interesse aos produtores rurais. Lei Candir, Fundo Rural, os defensivos agrícolas, exclusivamente o Paraquate, Política Agrícola, Custo de Produção, Moratória do Cerrado. Alguns pontos foram mais debatidos, como o Lei Candir, que já nesse momento está tendo uma audiência no Congresso Nacional, onde pode-se rediscutir essa lei. Nós estamos aqui para a proteção dessa lei, para a continuidade dessa lei. Discutimos também o Fundo Rural, que já vem no embrólio há vários meses. Estamos aqui acompanhando, acompanhamos o BRS, estamos acompanhando agora os embargos, que o acórdão foi, saiu o acórdão novamente, daquela votação 6 a 5, daquela votação política que a gente considera. Nós estamos, através dos nossos advogados, da melhor equipe de advogados aqui de Brasília, entrando com os embargos infringentes, para que possa dar tranquilidade na opção de uma modulação aos produtores rurais, e também, para frente, a gente está buscando alternativas, junto à medida provisória, onde vamos pedir que seja optativo aquela cadeia que preferir recolher pelo Fundo Rural, sim. A cadeia que preferir recolher pela folha de pagamento. Esse é um dos posicionamentos da ProSoja Brasil e de todas as ProSojas dos Estados.